Neste domingo, teve início a quinta Supercopa Midori de futebol minicampo. O evento tem a promoção da Prefeitura Municipal de Penápolis através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com total apoio da empresa Midori. Nós estamos começando mais uma Supercopa de futebol minicampo, um evento que nasceu na administração do prefeito Célio Feltrin. Estamos chegando a quinta edição, mais uma vez agradecendo a parceria da Midori, 36 equipes divididas em duas divisões, sobem quatro, caem quatro. Então é um campeonato de alto nível, boas equipes do futebol minicampo da cidade e eu ouso a dizer que nós temos o melhor campeonato de futebol minicampo de todo o interior paulista em número de participantes e também em qualidade técnica. Os dois primeiros jogos do Sertame foram disputados no campo da Santa Terezinha. Nesta Supercopa a gente está presente aqui, parabenizar o Paulinho, toda a Secretaria Municipal de Esporte, todas as equipes envolvidas, a Prefeitura Municipal com o apoio do prefeito Célio Oliveira e Feltrin e todo o seu staff. Esperamos que seja um sucesso como foi as outras quatro edições, como vem disso o Paulinho, nunca repetiu um campeão e esperamos que este ano seja da mesma forma um sucesso. A competição compreende duas divisões. A primeira, composta por 20 equipes que foram divididas em quatro grupos e a segunda divisão que tem a participação de 16 equipes que foram divididas em quatro grupos. Nós teremos jogos todos os finais de semana, utilizaremos três campos, aqui o campo do bairro Santa Terezinha, o centro esportivo Velmiro dos Santos que fica lá no Parque Industrial e também o campo do centro de lazer do Tropical onde serão realizados jogos da segunda divisão. Então, jogos sempre aos domingos pela manhã, uma grande opção para os esportistas da cidade, aqueles que gostam do bom futebol. Três pontos diferentes, mais de 300 atletas envolvidos nos finais de semana. Nós temos no campeonato mais de mil participantes entre jogadores e comissão técnica e o evento vai ser disputado até o dia 8 de dezembro. A atual administração tem dado suporte às equipes, com a manutenção e infraestrutura aos minicampos, tanto aos existentes como também novos minicampos que estão sendo construídos em parceria com os clubes em vários locais da cidade. No jogo de abertura da Supercopa pela primeira divisão, a Santa Terezinha, Penápolis Imóveis, Marmitex, Santa Clara, Milaninete perdeu para o Amigos do Alain Futebol Clube pelo placar de 2x1. Para a equipe vencedora marcaram Maikin e Boldrin. O jogador Adrianinho descontou para a Santa Terezinha. Jogo muito difícil, né? É sempre muito difícil jogar aqui. Ainda mais estreia, a atmosfera todas para eles. Mas, felizmente, conseguimos sair com a vitória. Demos um passo importante num grupo muito difícil, né? Que é o da gente. E agora é descansar e pensar em setembro que já tem outra batalha. Na segunda partida, a Canta Claro Futebol Clube perdeu para a Motoshow Prometintas, Nilgaz, Juliana Cabeleireira por 1x0. O único gol da partida foi marcado por Vandi. A gente achou que ia ser um jogo difícil mesmo. A gente achou que a marcação deles iria esperar a gente. No entanto, não foi o que aconteceu muito. Eles têm um jogador muito rápido que a gente se preocupou demais, que é o Thiaguinho. Mas eu acho que nós fomos bem, cara. Fomos bem. O que a gente tentou fazer, a gente conseguiu. A gente até falou antes, no começo do jogo, que se a gente fizesse 1x0, era uma goleada, porque o time deles sabe marcar e sabe sair para o jogo. Penápolis, orgulho de viver aqui!